Chegaste de verde Cigana roubaste razão Aos olhos do meu coração Gaiata de trigueira Soubeste a maneira de prender-me Às linhas da mão As mãos delicadas pareciam talhadas Para todos os gestos do amor Eram duas aves Voando com graça Conquistando o espaço em redor Queixo atrevido Nariz provocante Nos lábios sinuosa Paixão De verde chegaste E logo ficaste A dona do meu coração Cigana roubaste razão Aos olhos do meu coração Gaiata de trigueira Soubeste a maneira de prender-me Às linhas da mão Cigana roubaste razão Aos olhos do meu coração Gaiata de trigueira Soubeste a maneira de prender-me Às linhas da mão Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.